Tem caso solucionado em Lusiana e quem traz as informações ao vivo, o repórter Lairon Sinebs, ela vai falar agora que um rapaz foi preso e já tinha passagens pela polícia, é o que parece, né Lairon? Isso mesmo, quatro passagens, Neila, três por furto e uma pela lei Marinha da Penha. O Josemar Siqueira, de 30 anos, ele foi preso no interior de São Paulo, na cidade de Bragança, Paulista. Fugiu pra lá depois que soube que estava sendo investigado, procurado. Segundo a polícia, ele cometeu esse latrocínio junto com um sobrinho, um rapaz de 20 anos. O Josemar, ele morava no mesmo lote, ele alugava a casa dele da vítima, a Raimunda de Fátima, de 64 anos, que foi assassinada de forma brutal, ela foi asfixiada e o corpo foi encontrado dois dias depois do sumiço. na cidade do Novo Gama. A gente preparou uma reportagem sobre o caso, vamos acompanhar. Pra cumprir o mandado de prisão, a Polícia Civil de Goiás foi até São Paulo. Josemar Siqueira, de 30 anos, estava no interior, na cidade de Bragança, Paulista. Após o crime, ele ficou nas redondezas, foi pro Distrito Federal e ficou aguardando a distância pra ver se seria tratado como suspeito. Ao perceber que ele era procurado pela polícia, ele fugiu, foi pro estado de São Paulo. E após dois meses, quase três meses de investigação, localizamos ele na cidade de Bragança, Paulista, e solicitamos o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo e cumprimos o mandado. Josemar nega o envolvimento no crime, mas a polícia disse que ele agiu junto com o sobrinho. Era inquilino da vítima, morava no mesmo terreno. A perícia encontrou na casa do Josemar resquícios de cocaína e ele, após ser preso, afirmou que na noite do crime teria usado cocaína e crack. Então acreditamos que ele e o sobrinho dele, o coautor, agiram sob efeito de drogas. Raimunda de Fátima tinha 64 anos. Segundo a polícia, ela desapareceu no dia 19 de novembro do ano passado. O corpo foi localizado dois dias depois no Novo Gama, enrolado em um tapete. Raimunda teria sido asfixiada. Depois de matá-la, os bandidos roubaram o carro da vítima, uma TV e um aparelho de som. Josemar tem quatro passagens pela polícia, três por furto e uma pela Lei Maria da Penha. O sobrinho dele, Natilon Siqueira, de 20 anos, está foragido. As investigações mostram que ele ficou responsável por abandonar o corpo de Raimunda. A gente tem feito várias diligências e contamos com o apoio também da população. Se alguém tiver notícia do paradeiro do Nátilo, que procure aqui o G4 de Luziana ou ligue no 197 da Polícia Civil e denuncie para nos auxiliar na captura desse criminoso. A gente vai dar o telefone também da Delegacia de Homicídios que está investigando esse caso. Para qualquer pessoa que tiver alguma informação sobre esse suspeito que está foragido, possa ligar e ajudar. É o 62, o DDD, 3628 544. Então fica aí o alerta para toda a população. Ligue para o número mesmo da Polícia Civil de denúncia. Já já a gente volta falando sobre o caso da menina de seis anos que pode ter sido estuprada. A gente volta falando sobre o caso da Polícia Civil de denúncia.